Então, meu nome é Laís da Silva, tenho 16 anos, eu comecei quando eu tinha 10 anos de idade, comecei em 2010, 2009 pra falar a verdade comecei, na categoria de base, não passei por muitas equipes, eu só comecei a jogar em Jacareí, que foi o meu primeiro clube, que continua com a mesma equipe, e depois eu vim pra cá, pra São Bernardo, não teve muita história, mas antes de vir pra cá, pra São Bernardo, a gente montou uma pequena equipe entre a gente, que foi um clube DNA, e a gente mesmo que formou essa equipe, a gente que pagava as coisas, nós que fazemos tudo por nós, então foi meio complicado, foi meio corrido, e graças a Deus agora a gente tem uma estrutura melhor, que é aqui em São Bernardo, tá tudo dando certo, e já é um sucesso enorme pra gente. Eu peguei seleção brasileira em 2014, foi uma das minhas maiores conquistas, peguei seleção paulista em dois anos, e eu pretendo esse ano pegar, continuo pegando seleção paulista e seleção brasileira, espero que dê tudo certo pra mim, e eu consiga pegar tudo certinho. Mas é isso gente, eu quero mandar um beijo pra STI, STI, desculpa, eu quero mandar um beijo pra STI, e um grande abraço, tá? Valeu!